Sheila! Chegou umas encomendas aqui pra você de novo? Boa tarde, Sheila! É a vizinha. Sheila, hoje o arroz. Ontem foi o feijão e o óleo. Você tem que parar de comprar um pouco de roupa, um pouco de sapato? Fazer uma compra. Oxi, o que será que aconteceu? Aqui dá pra mim... Ai, não acredito! Sheila! Outra encomenda. Meu Deus do céu! Que tanto que essa mulher compra, gente do céu! Estão tão acostumados já a deixar as coisas aqui que nem chamam mais, já jogam. Ai, que medo! Entrega! Essa Sheila tá de brincadeira. De noite entrega pra essa mulher aqui. Que tanto que compra! Será que tá revendendo alguma coisa? Pelo amor de Deus, na melhor hora. Deus me perdoe. Sheila! Sheila! Chegou umas encomendas aqui pra você de novo? Oi, Sara! Menina, que céu, tá um gelo hoje, né? Ai, chegou minhas coisas! Ai, que bom! Tava esperando! Marginha aqui! Menina, você tá descompensada, não? Ai... Tá revendendo alguma coisa? Não, é coisas que eu preciso mesmo. Ai, eu vou ver lá o que que é, que na verdade eu não sei nem o que que é. Você quer entrar? Não, Sheila do céu, mas você tá descompensada, menina. Todo dia chega mais de dez encomendas pra você. Você não compra a internet? Eu adoro comprar. Eu compro, né? Mas eu compro com consciência, né? Não, mas eu também. Eu compro só o que eu preciso mesmo. Ai, tá bom. Obrigada, tá? Tchau. Tchau. Ah, agora quer se intrometer no que que eu compro? Não pago com o dinheiro dela? Ai, chega. Isso que é duro morar tudo junto, sabia? Preciso arrumar uma casa separada. Alugar em algum lugar. Tá dando satisfação. Não faz nada o dia inteiro. Custa pegar minhas encomendas? Oi. Tudo bom? Boa tarde. Sheila? É a vizinha. Deixa eu perguntar pro senhor. Não tem como mudar lá o endereço de entrega? A gente não consegue mudar. Quem muda só tem compra mesmo. Aqui não é o endereço dela. É, mas ela mora no fundo. Eu vou falar pra você, viu? O dia inteiro entrega aqui pra essa mulher. Só vou dar uma baixa aqui rapidinho. Tá? Qual o seu nome? Sara. Vou dar uma baixa aqui rapidinho, tá bom? Mas se quiser falar pra ela, mudar o endereço só com ela mesmo, tá bom? Ai, tá bom então. Obrigada. Boa tarde. Ótimo dia. Tchau. Meu amor de Deus. Quando eu falo, ninguém acredita em mim. Acabei de entregar pra ela lá. Ai, eu não vou levar lá. Eu vou jogar pela janela se ela quiser. Sheila. Ó aqui, ó. Outra encomenda pra você. Eu vou jogar aqui. Eu não vou levar, né? Eu subo e desço esse corredor o dia inteiro entregando encomenda pra você. Pega aqui que eu vou jogar. Oi, Sara. Ah! Não! Traz aqui pra mim. Não dá pra mim ir agora aí, porque eu tô com comida no fogo aqui. Traz rapidinho pra mim. Não, não vai jogar, não. Não, é perigoso quebrar. Não sei nem o que que é. Não, Sheila. Não vou levar. É obrigação sua vir buscar. Faço muito de receber pra você. Vai, pode vir buscar que eu não vou levar, não. Você é muito folgada. O dia inteiro. Tá bom, então, Sara. Eu tô indo aí que eu... Vou pegar aí. Eu vou subir aí. Tá? Aproveitar. Vou pegar um copo de... Acabou o meu arroz. Vou pegar um copo de arroz emprestado. Ah! Sara! Sara! Posso entrar? Tô indo. Pera aí que eu tô indo levar pra você. Outra encomenda, Sheila? Ai, tava esperando isso aqui. Deixa eu ver. Não, que bom que você não jogou. Você não quebra. Deus é livre. É, deixa eu falar pra você. Menina do céu, eu coloquei uma água lá pra fazer um arroz. Fui ver. Cadê o arroz? Acabou. Você arrumou uma medidinha pra mim? Pode ser. Ah, não precisa ser cheio. Os dois dedinhos aqui. Daí dá certo lá. De novo, Sheila. Hoje o arroz. Ontem foi o feijão e o óleo. Você tem que parar de comprar um pouco de roupa, um pouco de sapato. Fazer uma compra. Nossa, Sara. Que mau humor. Que egoísmo. Seu marido pega duas cestas básicas, tem dois serviços. Tenho certeza que não vai fazer falta pra você. Não, não faz falta, Sheila. Só que, na verdade, assim, não fica pra gente duas cestas. E outra coisa, a gente não é obrigado a sustentar você, não. A gente doa uma cesta e uma fica pra nós. Você que tem que comprar as suas coisas. Porque eu não deixo lá emprestar a roupa sua, minha querida. Ah, mas você sabe que eu não posso. Eu preciso comprar. Porque eu não gosto de ficar andando com roupa repetida. Porque você sabe que lá no meu serviço eles falam, né? Então eu gosto de estar sempre com uma roupa diferente. Ah, você gosta de estar sempre com uma roupa diferente. E lá eles sabem que você empresta arroz e feijão? Pra comprar roupa? É a última vez, tá, Sheila? Nossa senhora, custa. Vem 10 quilos de arroz na cesta básica e não pode tomar um copinho pra mim? Por isso que tá desse tamanho aí. Não sei como que esse marido aguenta, essa mulher mal-humorada. Mas já é hora de abrir. Deixa eu ver o que é. 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 Engraçado. Vergonha de repetir roupa, ela tem. De ficar emprestando comida porque não compra, porque fica gastando tudo em roupa, não tem vergonha. Os valores desse mundo tão mudado mesmo, viu? Ai, que horas são? Meu Deus, tô em cima da hora. Preciso tomar banho pra ir trabalhar. Ai, mas eu quero abrir as minhas encomendas. Eu não vou aguentar esperar chegar a noite pra abrir. Deixa eu ver. Ai, chegou! Ai, eu amo esse hidratante. Ai, que bom. Chegou esse. O que será que é esse? Nossa, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Maravilhoso. Eu vou arrasar naquela festa da empresa com esse vestido. Nossa. Ai, gente. Sorte que chega tudo certinho. Ai, quer saber? Depois eu abro esse restante aqui. Ai, esse daqui é os presentinhos que eu vou no aniversário. Vou tomar um banho. Deixa eu ver o que que eu vou pôr. Separar já da roupa. Tá meio friozinho hoje. Eu vou pôr esse blazer. Ai, apesar que eu não queria ir com esse blazer. Eu já fui com ele uma vez. Ai, eu preciso entrar no site e comprar mais alguns. Porque vão saber que eu já usei ele. Eu não quero repetir. Não. Vou. À noite eu entro no site que diz que a noite é o melhor horário, que tem desconto. Deixa eu ir tomar banho. Deixa eu ir tomar banho. O que será que aconteceu? Será que acabou a água? Ai, só o que me faltava, né? Eu preciso tomar banho. Então, vou ter que tomar um banho lá na casa da Sarah. Será que é o que eu tô pensando? Acho que não é nada. Vou tomar banho lá. O que que é, Sheila? O que que aconteceu agora? Essas horas da manhã semigritando? Sarah, acabou a água aqui? Não, tá normal a água aqui. Acabou a água lá em casa. Eu não sei se... Eu não sei como que funciona. Se é a água da caixa, se é da rua. Eu sei que fui tomar um banho, tô em cima da hora pra ir trabalhar. Não tem água. Daí eu posso tomar um banhinho aqui na sua casa rapidinho? Eu trouxe a toalha já. Sério que você não sabe o que aconteceu? Não. Tá sendo bem irônica, né? Não, por quê? Não sabe o probleminha que deu na água? Sua? Probleminha de corte, minha amiga. Será? Não. Hoje o homem tava aí cedinho. Cortou a sua água. Porque você não tá pagando suas contas. Ela não tá comprando comida. Você precisa de um tratamento, Sheila. Ai, Sarah. Será que você não percebe? Eu acho que não deve ser isso. Deve ser ali na casa de baixo. Tá lacrado? Olha lá o seu relógio, minha amiga. Acredito. Mas chamaram você? Porque você não chamou eu, então? Ah, porque você acha que você ia conversar com a homem e não iam. Mas agora que eu vou ter que tomar um banho aqui mesmo. Sabe por quê? Porque se você tivesse chamado eu, eu teria resolvido. Ah, você vai pagar pra tomar um banho aqui? Ah, só o que me faltava, né, Sarah? Agora, rapidinho, ó. Vou lhe avisar. É só esse, tá? Você vai e toma. E outra coisa, o banho aqui em casa é rápido, tá? Mas vai ser rápido, porque eu nem vou lavar o cabelo. Ela não vai lavar o cabelo na minha casa mesmo, não. Você não trouxe shampoo? Você não trouxe nada? Nossa. E vem tomar banho na minha casa e não trouxe sabonete? Não, mas eu uso o seu lá, que você tá falando do bolo, né? Mas é folgada, misericórdia. Folgada não, né? Sem noção. Precisa de um tratamento. Tratamento. Vai rapidão, Sheila. Mas é folgada. Sheila. Sheila. Faz meia hora que você tá debaixo do meu chuveiro, Sheila. Sheila. Oi, Sarah. Calma, já tô terminando. Mas que banho demorado é esse? Diz que não vai lavar a cabeça. Faz meia hora que você tá debaixo do chuveiro. Ai, tá bem que entrar. Fora, tô indo. Viu? Eu vou desligar a energia lá, se você não sair. Rápido. Folgada. Ai, que bom que chegou. Ai, tava esperando mesmo. Nossa, mas não precisava ter jogado aqui, né? Ai, mas é importante que já chegou. Deixa eu ver se vai servir. Oi, cachorrinho da mãe. Oi, a mamãe chegou. Você tava com saudade? Vamos lá. Ai, deixa eu ver. Ai, vi a hora que chegava essa sandália. Ai, vi a hora que eu vou fazer com essa bagunça. Ai, ai, ai. A água acabou. A louça tá tudo aqui. Precisava fazer uma janta. Ah, eu tive uma ideia. Aproveitar que tá de noite. Vou lá rapidinho. Prontinho. Desligar aqui. Resolvido o meu problema de hoje. Ai, se ela me pega aqui, eu tô na roça. Ai, esse aqui eu vou tomar, pôr na geladeira. E aqui dá pra mim... Ai, não acredito! Ai, não posso gritar, além de tudo. Ai, que raiva! Ai, que sorte que ela me acordou. Vou levar só essa. Por enquanto, vou ter que pegar um mini balde. Ai, é pra acabar, né? Ai, molhou tudo na minha calça. Que barulho é esse? O que tá acontecendo aqui? Ah, não. Não é o que eu tô pensando, né? Mas se deu errado, ela vai voltar pra pegar mais. Que susto, mulher. O que que tá fazendo? Que susto? Eu que pergunto, Sheila. O que que você tá fazendo? O que que tá acontecendo aqui? Ai, eu vim pegar uma aguinha emprestada. Ah, daí... Pra lavar uma louça. Menina do céu, pensa que cheguei essa hora do serviço. Tá uma bagunça, minha casa. E olha, quebrou meu balde. E eu não quis falar nada pra você. Porque você é muito gentil, né? Você já tava dormindo, não quis incomodar. Você já tá tendo pijama. Tô. E foi um barulhão, quase me matou do coração. Eu achei que tava entrando gente aqui em casa. Ai, desculpa, Sarah, me perdoa. Mas a intenção não era acordar você. Volte, pode voltar lá. Eu vou encher aqui. Eu vou pegar umas duas levas dessa. Sheila, falando sério agora. Eu conheço uma terapeuta boa, se você quiser o contato dela. Pra quê? Você precisa de tratamento, assente. Mas por quê? Só porque eu faço umas comprinhas? Sheila, fazer umas compras, Sheila, não faz mal pra ninguém. O problema é que tá te afetando de uma outra forma. Todo dia você empresta um mantimento... Eu não ligo, Sheila. Todo dia você empresta um mantimento meu. Agora, cortaram a tua água. Diz certo que a sua energia não vai demorar muito. Todo mês você atrasa o aluguel. Mas a hora que eu entro naquele site, Sarah, vou falar uma coisa pra você na internet lá. Eu tenho insônia, né? Não sei se eu já comentei com você. Eu fico a madrugada inteira, bolo no carrinho, tiro do carrinho. Daí eu quero que... Eu até tento, sabe? Eu também às vezes acho que tá um pouquinho além da ponta. Mas é mais forte que eu. A hora que vejo... Então aceite que você precisa de ajuda. Pega essa água e vai embora logo. Eu vou te mandar o contato dela. É Paula o nome dela. Mas se de repente eu precisar ir, assim, você vai comigo? Vou com você, né? Tá bom. Porque sem dúvida, né? Senão daqui a pouco vou ter que fazer um gato pra você da energia. Olha que ajudava bem. Eu se puxasse. Ah, se enxerga, Sheila. Tá bom. Vai dormir. Pelo amor de Deus. Pegue logo, vai dormir. Deixa eu ir daqui. E aí, deixa eu ir. 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 E aí, deixa eu ir.